Quarta-feira pessoal, dia 18 de janeiro Estamos no período do verão, mas de verão que nada galera É um verão muito chuvoso Não está enxugando nem roupa no varal Aqui é onde eu moro, região serrana de Ingá Sítio novo, sítio Serra Verde aqui mais ou menos Nesse momento está fechado o tempo, muita chuva A cisterna já tem bastante água Eita riqueza Chuva no verão Graças a Deus Está tudo verde já Por aqui A comunidade de Sítio novo fica aí abaixo Agora há pouco estava dando muito trurrão Para as bandas do morreiro Estou filmando agora Sete do Leste Estou filmando agora para o lado que dá para a cidade de João Pessoa Minhas costas está para a cidade de Campina Grande Eita riqueza, a chuva apertou galera Apertou, apertando minha gente Nesse momento a chuva ganha força Cai naquela pancada d'água Não é brincadeira não Caiu, caiu, caiu Muita chuva galerinha Estou bom velho aqui que eu fiz Mas vou para o trabalho aqui no varal Mas já faz dois dias que está aí e não enxugou Vou gravar um vídeo aqui mostrando Pé de acerola aqui Está todo florado Outro pé de seriguela lá na frente Aí o pessoal Chuva da burra, terra molhada Está formando um riacho aqui Vou pegar uma enxada para eu cortar essa água aqui da rodagem Está fechado, está aí que é chuva Quanta chuva, viu galera Serra do Cabral aí na frente Chuva tem uma apertada novamente Chuva com vento Eita maravilha Está aí pessoal Vou fechar as portas porque é frio Está aí Nós vamos ficar ali E é isso aí Agora vou pegar uma enxada para eu cortar ali o revo Para a água não cavar o caminho Nem a estrada Só que não vai dar para eu filmar não pessoal Valeu Estou encerrando o vídeo por aqui meus amigos Inscreva-se no canal para ajudar Se não for inscrito Deixe seu like, comente Diga o que você achou E vamos que vamos Pancada d'água Galera